Eu estou aqui então com o projeto configurador frente de caixa aberto. Bom, quando você for abrir esse projeto aí na sua máquina, provavelmente ocorrerá um erro aqui relacionado a essa dependência. Então essa dependência aqui está declarada lá no arquivo .xml, então ela não vai estar no seu repositório local. E também ela não está no repositório central do Maven. E não está em nenhum outro repositório na internet. Então o que você deve fazer? Você deve instalar esse artefato manualmente. Então quando você abrir o projeto, antes de executar o projeto, você seleciona aqui essa dependência, clica com o botão direito, instalar artefato manualmente, você vai então selecionar o arquivo JAR, que foi gerado anteriormente. Nós mostramos no vídeo anterior como gerar esse arquivo. O arquivo JAR, que é a biblioteca lá do JACBR Framework. Então você vai selecionar esse arquivo e logo depois vai clicar aqui nesse botão para instalar essa dependência no repositório local. Ela vai ser instalada somente no repositório local. Bom, então depois de realizar esse procedimento, aí sim você irá poder executar essa aplicação, que é a aplicação que será utilizada para configurar o PAF-ECF. Bom, então aqui inicialmente nós temos as informações, os dados principais da configuração, onde será possível aqui definir a empresa, a empresa que será utilizada lá no banco de dados, nesse terminal de caixa, o terminal de caixa que será definido, a impressora fiscal, a mensagem do cupom, que será impressa aí no cupom, a porta de comunicação do ECF. Então como nós vimos anteriormente, nós estamos utilizando aqui um emulador. O ECF aqui, ele está na porta com dois, foi criado lá um par de portas com dois, com três. Então aqui é necessário definir a porta com três. Aqui a velocidade de comunicação, entre outras informações. Temos aí também o título da tela do caixa, o caminho onde estão localizadas as imagens do produto. Então aqui você deve selecionar onde estão essas imagens. Eu vou selecionar aqui, no caso, o projeto PAF-ECF. Eu tenho aqui uma pasta imagens. Então inicialmente ali a imagem dos produtos, ele está aqui dentro dessa pasta. Vou definir aqui também as imagens de marketing. E aqui as imagens de layout. Ok? Aqui no caso, terá que ser definido o CFOP, do ECF, e o CFOP da nota fiscal NF2. Aqui no caso, as informações referentes ao IP do servidor. Aqui, essa configuração, na verdade, ela não está sendo utilizada. Define-se aqui também se o marketing estará ativo ou não. A descrição do suprimento e também a descrição da sangria. Ok? É possível também definir a cor das janelas internas. Então ao clicar aqui nesse botão, o usuário pode definir a cor que será utilizada nas janelas internas da aplicação. Aqui está uma cor padrão. Ao mudar aqui alguma cor, o sistema vai mostrar aqui a cor que foi selecionada. Eu vou salvar aqui então essas configurações. Salvar aqui. Ok? Os dados foram salvos com sucesso. Pode ser que você tenha algum problema na hora que executar essa aplicação. Então, se tiver algum erro na hora de executar essa aplicação, inicialmente terá que ser configurado a conexão com o banco de dados. Então, aqui você vai definir tanto a conexão local. Então, no caso do PAF-ECF, utiliza o banco de dados do PAF-ECF e é local. Só que o PAF-ECF também tem acesso ao banco da retaguarda. Ok? No caso, lá para buscar os DAVs e também as pré-vendas que foram emitidas. Então, aqui inicialmente será configurado o banco de dados local. Deve-se definir qual o banco de dados que está sendo utilizado. Aqui por padrão é o MySQL. Define-se a URL do banco local, o nome do usuário que tem acesso ao banco de dados e a senha desse usuário. Logo depois você pode testar essa conexão e também, no caso aqui, definir a conexão do banco de dados da retaguarda. Define-se aí também qual o banco de dados, a URL, o nome de usuário e a senha lá do banco de dados da retaguarda. Ok? No meu caso aqui, os dois bancos estão na máquina local. Então, eu tenho tanto o banco de dados local do PAF-ECF quanto o banco de dados da retaguarda na mesma máquina. Isso aí é somente para realizar alguns testes. Quando for um ambiente de produção, esses dados serão diferentes. Ok? Outro item que nós temos aqui também é relacionado à configuração do TEF. No caso aqui, define-se qual o tipo de TEF. O tempo de espera, o número de vias, o tipo de gerenciador padrão, a espera STS. Aqui na posição de componentes, o sistema permite que o usuário defina a posição dos componentes na tela. Então, nós temos aqui duas resoluções cadastradas. No caso aqui, a resolução 1024x768, que é a resolução padrão. E também temos aqui uma resolução de 800x600. E para cada uma dessas resoluções, nós temos aqui a definição da posição desses componentes. Então, aqui no caso, define-se a altura, a largura, o topo, a esquerda, onde começa esse componente na tela, o tamanho da fonte e, se houver também, define-se aí o texto desse componente. No caso aqui, nós temos definido o texto dos componentes para os menus, para as operações que nós temos aí na tela do caixa. Também é possível posicionar esses componentes de forma visual. Então, aqui o sistema abriu a tela. No caso aqui, nós temos uma imagem de fundo, onde o usuário vai definir a posição dos componentes de acordo com a imagem de fundo que for selecionada. Então, ao clicar aqui com o botão direito, aqui nós temos a opção de carregar a imagem de fundo. Então, aqui o usuário vai selecionar um arquivo para carregar essa imagem de fundo. No caso aqui, eu vou selecionar, por exemplo, ver se eu tenho aqui alguma imagem. Tenho aqui essa imagem T2T e RP, só para a gente visualizar. Aqui, estou com uma imagem totalmente sem padrão. Então, você primeiro vai criar essa imagem para que possam ser, então, colocados os componentes de acordo com a imagem que foi selecionada. Eu vou aqui fechar, não salvar e abrir aqui novamente. Então, nós temos a imagem de fundo. Se nós visualizarmos aqui, aqui no projeto, nos arquivos do projeto, eu tenho aqui em Source. Aqui em Imagens de Layout, eu tenho essa imagem, na verdade isso aqui é 800x600. Eu tenho essa imagem sendo visualizada ali, no caso, opa, essa imagem aqui, que é a imagem de fundo. Então, voltando aqui na aplicação, então, o que é feito aqui? O usuário vai definir a posição dos componentes. Isso aqui ele pode fazer visualmente. Então, ele pode arrastar aqui os componentes para a posição que for de acordo com a imagem lá, a imagem de fundo. Então, ele vai arrastar aqui onde é mostrado o nome do produto. Aqui também ele pode arrastar o código do produto. Aqui é onde são visualizadas as imagens dos produtos e também onde é visualizado o marketing, caso o mesmo esteja ativo. Temos aqui também a quantidade e assim por diante. Então, para cada componente, o usuário vai definir a posição dele manualmente e depois salvar essas informações. Aqui também é possível definir as propriedades de cada um desses componentes. Então, aqui o sistema vai abrir as propriedades. No caso aqui, por exemplo, define-se aqui o texto. Vamos mudar aqui para 45678. Você pode ver que ele automaticamente já altera ali na tela. Temos aí o tamanho padrão, se ele vai estar visível ou não, entre outras propriedades desse componente. Que no caso aqui, esse componente, ele é um J formato de text field. Ok? Vamos fechar aqui. Depois de realizar todos esses procedimentos, o usuário vai salvar então essas informações. E essas informações serão armazenadas no banco de dados. Ok? No caso aqui, eu vou cancelar esse procedimento. E eu não salvei essas informações. Então, essas informações aqui da posição dos componentes, elas estão todas no banco de dados. Ok? E aqui nós temos também o arquivo auxiliar. Depois que você analisar no ato COTEP, a especificação de requisitos do PAF-ECF, você vai ver que é necessário utilizar um arquivo auxiliar. E esse arquivo auxiliar, ele contém algumas informações relacionadas ao ECF. Então, aqui ó, eu já estou com o ECF ligado, tá? O status dele está aqui como operacional. Eu vou carregar os dados desse ECF, ok? Então, aqui ele buscou o grande total que está definido lá no ECF e também o número de série, tá? E logo depois eu vou gravar os dados no arquivo auxiliar. Então, aqui ele informa que o arquivo foi gravado com sucesso. E esse arquivo, ele está aqui dentro da pasta do projeto, tá? Que é esse cara aqui, ó. Arquivo auxiliar.properties, ok? Então, aqui ele gravou o número de série e também o grande total do ECF, tá? E essas informações aqui, elas estão criptografadas, tá? O usuário, ele não pode ter acesso aí a essas informações, ok? Então, essa aplicação aqui, esse configurador do frente de caixa, ele deve ser utilizado somente pela software house, tá? Ele não pode ser utilizado aí pelo usuário lá, o usuário final, tá? Somente a software house deve utilizar, então, essa aplicação aqui para configurar essas informações aí do PAF-SF, ok? Outro arquivo que nós temos aqui também, tá? É o arquivo conexão.properties, tá? É nesse arquivo que o sistema, ele vai armazenar as informações que foram definidas aqui na configuração da conexão, tá? Então, aqui, ó, nós temos essas informações que o usuário informou, elas serão, elas serão, então, definidas aqui nesse arquivo conexão.properties, ok? Bom, então é isso. Então, essa é a aplicação aqui, onde a software house vai realizar, então, a configuração do PAF-SF.